Vira para aqui e para cá, minha filha, porque não consegue me ver. Vou desfazer o teu coço. Sim. A única coisa com esse cheiro que eu suporto é aqui. Eu vou ser como mãe. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, temos a influenciadora Neyman Assimo. Bom, a Neyman Assimo resolveu compartilhar com seus seguidores alguns momentos... Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, temos a influenciadora Neyman Assimo. Bom, a Neyman Assimo resolveu compartilhar com seus seguidores alguns momentos familiares. Ela é o marido que colocam para mariscos. Mariscos, mariscos cujos nomes... Alguns mariscos nela conhecem o nome. Muito menos gelo. Mas ela perguntou e a senhora respondeu o nome. Que eu não me lembro aqui. Vou poder ver também no vídeo. E o marido também foi à cozinha ajudar a esposa a preparar o jantar. O cheiro é o jantar ou o almoço. O que se deve comprar? Uma coisa para a horta. Eu não sei o nome, amor. Eu só sei que gosto muito. E como é que se chama a mãe? O que se deve comprar uma porrada? Deixas andar e comprar uma porrada? Como é que se chama? Yanguete. Canivete. Já me mandaram descascar a alho. Só descascar as batatas. Mas escapei das batatas. Vamos cozinhar as batatas. Agora... Este peixe é o que? Gosta de garopo. Ah, é a garota. Garoupa. Eu sei. Decidem fazer coisas que eu não gosto. Não gosto. Não gosto. E nem te faz mal. Só não gostas. Não gosto. Isto é uma delícia. Nossa. Vê lá quando põe. Uma das igorias mais legendas do nosso país. Camarão. A única coisa com esse cheiro que eu suporto é aquilo. Qual a coisa? Vamos deixar. Porta já vai. Vamos deixar. Exposta de garopa. Isto é aquela coisa que eu não como. Isto aqui também não como. Mas isto aqui eu como. Do banquinho. Para poder fazer o teu curso. Sim. Avacar. Tá bom. Vamos lá? Servir. Serviste com uma colher grande. Sim. Não tinham colheres pequenas. Alright. Suziamos tudo, né? Sim. Como estávamos a comer. Agora é inglês. Tá bom? Sim. Great. Você acha que a tua boneca é o quê? Mãe. Influencer como mãe. É uma influencer? Aham. É por isso que ela fica assim. É uma topíssima. É uma topíssima. Tá bem? Vira esse look. Mostra lá. Qual é o desenho? Qual é o conceito da tua coleção? Aliás, do look mesmo. Aqui. Hum. Mostrar os ombros. Mostrar os ombros. Podemos fazer. Assim. Aham. Ó. Vira para aqui para a câmera, filha. Não conseguem ver. Isso. Mas essa boneca está mal, hein? Não conseguem ver. Tá bom. Os cabelos estão acabados. Sua cara está pintada. Mas está bonita ela, filha. A roupa. A roupa está linda. O cabelo está acabado. Tá bom. Não está. E essa saia está muito curta, não? É assim mesmo, né, filha? Quando ela aparece assim, porque fala coisas, tipo uma menina doce e com um pensamento tão maduro, assim posso dizer, não que ela seja adulta, mas tem um pensamento tão maduro, nas coisas que ela fala, ela expressa-se muito bem. E tem uma boneca que diz que é a influencer número 2, topíssima número 2, já que a mãe é a topíssima número 1, que é a influencer. Então a boneca dela também é a influencer número 2. Muito engraçada é ela, quando está com a mãe e a sua família. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E me despeço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser ver. Tchau.